Esse daqui tem 1% de spread no black. Esse daqui, o black de metal, é 4. Esse te dá 1% de cashback. Esse black de metal te dá 1% de cashback. Esse tem anuidade, 12 de 49. Esse não tem anuidade nenhuma. Esse só deixa você entrar na sala VIP da Mastercard Black sozinho. Esse você entra na sala VIP da Mastercard Black, você e os 4 adicionais de graça. Esse black cobra 4% de spread. Esse cobra 1. Esse black não te dá acesso nenhuma sala VIP do lounge aqui. E esse black é ilimitado. E aí, o Banco Inter teve aquele auge, aquele momento, onde a galera participou do Inter Week. E na semana do Inter Week, aconteceu o quê? Aconteceu aquele boom da galera que conseguiu o cartão black do Inter. Conseguiu o black do Inter, conseguiu benefícios que outro cartão talvez não daria. E aí, a gente começa 2022, também a grande procura pela conta do Banco Inter. Só que pra vocês verem a enquete que eu fiz, 75% tem conta no Banco Inter. É muita gente. Então, ou seja, quando você segue uma instituição financeira e você acredita que aquela instituição é boa, você observa que quando a gente fala bem daquela instituição, ou a gente mostra coisas boas que aquilo lá tem, acaba ajudando outras pessoas a conseguirem também o que é bom. E quando eu falo pra vocês separarem o que é bom e ruim, é vocês analisarem. Uma conta que não cobra tarifa nenhuma, mesmo que isso aprovou o débito, o custo-benefício de ter uma conta no Banco Inter é muito bom. Por quê? Não paga tarifa, não tem a minha idade e os cartões de crédito. O spread é um dos menores do mercado, a taxa de juros é uma das menores do mercado. O banco tem aí, acho que 15, 16 milhões de clientes. Alavancando, né? O marketplace do Banco Inter é um espetáculo. Tudo que você compra ali tem cashback, né? Então, é um banco com a conta e o custo-benefício top demais. Só que eu entendo também que quando a galera não é atendida ao cartão de crédito ou a limites, acaba apedrejando a instituição financeira porque não me deu cartão. Porque o Banco Inter hoje só trabalha com cartão de crédito, cheque especial ainda não está liberado. O empréstimo também não está liberado. Então, quando a gente fala custo-benefício, é eu ter uma conta que atenda às minhas necessidades. Só para você entender, se você tivesse uma conta num banco de alta renda, ou num banco de baixa renda, que te cobrasse por tarifa bancária, você falaria que esse banco não presta. Mesmo que ele te desse um cartão de crédito. É só você inverter os papéis. O Banco Inter não cobra tarifa nenhuma, e te dá o cartão de crédito sem anuidade, e pode te dar benefícios na conta. É só saber usar. Então, você está falando que o Banco Inter é o melhor banco de jeito nenhum? Longe de mim falar isso. Estou falando que o Banco Inter é um banco digital, para quem gosta de banco digital, é um banco com custo-benefício bom. O cara te dá um cartão gold sem anuidade, que pontua 0,25 de cashback. O cara te dá um cartão platinum sem anuidade, que pontua 0,50 de cashback. O cara te dá um cartão black sem anuidade, que pontua 1% de cashback. Mas, Leandro, eu abri conta no Banco Inter e não me deram nada. Então, mas, ele te deu uma conta sem tarifa. Te deu uma conta sem tarifa, que se você pegar a conta do seu banco, se você pagar tarifa no seu banco durante 12 meses, o Banco Inter, você não pagou nada. Você pode ter TED, PIX, saque à vontade e não pagar nada. Por exemplo, abre uma conta no Bradesco, conta varejo e faz um saque no Caixa 24 horas. Você vai pagar tarifa. Faz um TED da sua conta do Bradesco, para a conta do Santander. Você vai pagar uma tarifa. Então, quando você tem essas possibilidades de não pagar, e encontra um banco que atende às suas necessidades, acaba sendo bom. Mas, Leandro, como que eu faço para poder ter o cartão do Banco Inter no crédito? Você vai abrir a conta. Se for aprovado, terá o cartão de crédito. Mas, como que eu mudo ele para Platinum? O Platinum tem algumas opções. Você pode virar Platinum investindo R$ 50 mil no banco, solicitar o cartão, ou ter um financiamento imobiliário com o Inter ativo acima de R$ 100 mil. Você pode virar Platinum, Inter One. Você pode fazer o upgrade do cartão Gold para o Platinum, gastando R$ 5 mil durante quatro meses seguidos. Você pode solicitar o cartão Platinum. E para o Black? O Black tem algumas opções. Você pode virar Inter Black através do investimento no Inter. Você pode pedir o Black através de um grupo de investimentos, até 20 pessoas, R$ 100 mil por pessoa. Se o grupo formado R$ 2 milhões, você tem direito ao Black do Inter. Você pode pegar o Inter Black na semana do Inter Win, Winter Week, que é uma semana rodada de investimentos. Esse ano foi R$ 2.400,00. Pegamos o Black. Você pode fazer o Black por investimentos, R$ 250 mil também. Então, são várias opções de ter o Black e ainda por movimentação. Se você gastar R$ 7 mil durante quatro meses no Gold, pode pedir o Black. Ou no Platinum, pode pedir o Black também. Então, você tem opções de ter os cartões do Inter por movimentação no cartão de crédito, investimentos, rodadas, semana de investimento, semana de investimentos do Inter Week e também através de investimentos por carteira. Ou seja, me formei 20 carteiras de cliente na carteira do Inter. Cada um com R$ 100 mil, deu R$ 2 milhões, eu pego o Black. Então, assim, eu tenho opções de ter os cartões do Inter. Todos sem anuidade. Todos. Só que o melhor de tudo é que esse cartão aqui, ele é ilimitado. Ele é quatro, você pode pedir quatro adicionais nele sem anuidade, mais esses cinco, todos com acesso à sala VIP do programa Lounge Key, ilimitado. E o spread do cartão é 1%. Um dos melhores do mercado. Então, só pra você ter ideia, esse daqui tem 1% de spread no Black. Esse daqui, o Black de metal, é 4. Esse te dá 1% de cashback. Esse Black de metal te dá 1% de cashback. Esse tem anuidade. 12 de 49. Esse não tem anuidade nenhuma. Esse só deixa você entrar na sala VIP da Mastercard Black sozinho. Esse você entra na sala VIP da Mastercard Black, você e os quatro adicionais de graça. Esse Black cobra 4% de spread. Esse cobra 1%. Esse Black não te dá acesso a nenhuma sala VIP do Lounge Key. Esse Black é ilimitado. Deu pra entender? Então, começa 2022, o Inter saindo na frente ainda, né? Desses outros bancos digitais. E tem mais. Se você abre uma conta, o SEND, conta digital o SEND, é uma conta do Banco Inter nos Estados Unidos. É como se fosse a conta Nomad. Né? E a conta, o SEND, é uma conta global internacional que o Inter comprou. O Inter foi lá e comprou a Fintech. Agora o Inter tem uma conta digital global nos Estados Unidos. Só que você é brasileiro, pode abrir aqui. Então, até isso o banco fez. E os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos também podem participar do Inter Shopping. Participar de cashbacks também. Né? Então, são opções e mais opções, né? Que você tem com o cartão do Banco Inter. Só que quando a pessoa não entende isso, ele acaba ficando com um banco digital que teoricamente fala pra ele que é maravilhoso, que não cobra tarifa bancária, e a pessoa acha que só isso basta. Obrigado. 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 Obrigado.